Nós estamos, espiritualmente falando, na fase mais perigosa da história humana. Fisicamente, talvez outras fases mais perigosas, segundo a Guerra Mundial, por exemplo. Hoje nós somos poupados daqueles perigos, morreram 40 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Mas, em termos de espiritualidade e de corrupção intelectual, nós estamos no momento mais perigoso da história humana. Então, o momento onde a capacidade de discernimento e de certeza intelectual vai se restringindo e já não tem mais encarnação externa. Por exemplo, as pessoas que deixam, por exemplo, ah, não confiamos mais na igreja porque agora nós confiamos na razão, na ciência, na academia. Isso foi uma ilusão que durou 200 anos, meu filho. Isso aí foi uma religião que surge no século XIX. Os intelectuais começam a pensar nisso no século XVIII, mas isso se encarna publicamente na França no século XIX. O sistema educacional francês foi todo montado em cima, mandando o culto da ciência. Então, dava a impressão que agora nós temos um outro clero, que não é religioso, mas ele é dedicado ao conhecimento, à razão, etc. Então, ele se distingue do outro clero porque ele está sempre em discussão consigo mesmo, ele é autocrítico, ele se corrige. Então, tem gente que tem essa visão idealizada da ciência. Meu filho, essa ilusão não durou 100 anos. Em menos de um século, a comunidade científica começou a mostrar a sua corrupção, que é maior que a dos políticos. Você vê essa coisa toda que aconteceu com o negócio do aquecimento global, gente. Ou seja, como comunidade, os cientistas não têm autoridade nenhuma. Vamos dizer, o número de vigaristas é enorme e o número de bobos é maior ainda. Então, eu não posso confiar nem na ciência como instituição. Não, meu filho. Não. Não dá para confiar. Você vai ter que confiar na busca dos meios de evidência pessoal. E você vai ser sempre falível, você vai errar em 80% dos casos. Mas, a sua capacidade de discernimento, ela nunca vai acabar. Ela não será destruída. Se você, vamos dizer, materialmente, você não tem a evidência, não tem a certeza, você nem por isso perde a capacidade de obtê-la. E, na medida que você obtém alguma, aí você descobre o que é o sentido, vamos dizer, de uma tradição intelectual, de uma tradição espiritual, na qual uma fileira de pessoas em épocas diferentes percebeu exatamente a mesma coisa. Então, aí você pode dialogar com Al-Farab, com Platão, com Al-Kindy, com Moheddin Ibn Arab, com Aristóteles. E você participa de uma espécie de comunidade atemporal, onde as pessoas não estão ali para te garantir, para te dar segurança psicológica. Apenas é uma pessoa com a qual você pode dialogar de maneira a adestrar e aperfeiçoar a sua própria inteligência. De modo que você compreenda, pelo menos, o que elas compreenderam e saiba complementá-las, corrigi-las onde for necessário. O ser humano, para ele viver com bastante segurança, bastante firmeza, ele não precisa ter certeza quanto a muita coisa. Dois ou três pontos são mais que suficientes. E, nos demais pontos, eu digo, a certeza intelectual jamais poderá, por si mesma, orientar toda a sua conduta. Porque a certeza intelectual é de ordem abstrata e universal. Então, para a sua conduta, você precisará do outro complemento, aí você vai precisar da fé. E o que é a fé? A fé, meu filho, não é você buscar reconforto numa instituição rica e multitudinária, onde todo mundo pensa igual, todos choram igual, se dão as mãozinhas e choram. Não é isso, meu filho. A fé é a confiança numa pessoa que fez uma promessa. E esta pessoa não está visível no momento. Ela age, eu garanto para vocês que ela age. A gente vê a ação, depois de algum tempo. Porém, não age sempre, age condicionalmente. E, como as pessoas não sabem qual é a possibilidade de resposta, elas ficam numa incerteza, às vezes, quando pedem alguma coisa. Diz, Jesus Cristo, me dá tal coisa, se você achar que é conveniente. Eu digo, peraí, 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 peraí. Jesus Cristo, e se você pedisse a Deus Pai em nome dele, Jesus Cristo, Deus Pai atenderia. Então, se é um treco que você não pode legitimamente levar lá e pedir em nome de Jesus Cristo, com a autoridade de Jesus Cristo, não adianta ter pedido. E, se você pedir coisas muito vagas e incertas, é porque você não sabe o que está querendo. Então, como é que você vai lá levar a assinatura de Jesus Cristo num requerimento cujo objeto é mais ou menos indefinido? Então, é isso, meu filho. Você não pode pedir uma coisa e dizer, ah, Deus me dá isso se você quiser. Você tem que entender que tudo o que é bom, Deus quer dar para você. Tudo, 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 tudo. Ele disse isso e prometeu. Se você não confiar nessa promessa, você não tem fé. Então, as coisas que você tem que pedir, tem que ser coisas objetivas, reais, e que você tem certeza que Jesus Cristo quer dar aquilo para você. Se você não tem, não peça. Não se trata de uma seleção moralística. Não é isto. É muito mais simples do que eu estou falando, do que parece. É claro, a seleção moralística existe também. Você não pode pedir para Jesus que te dê uma chance de comer a mulher do vizinho. Você não vai pedir isso. Não é disso que você trata, mas isso é elementar e bobo demais. Eu acho que nenhum de vocês teria essa ideia. Pode ter a ideia de comer a mulher do vizinho, mas não de achar que Deus quer que você faça isso. Então, coisa que você realmente precisa, e que são boas para você, você deve pedi-las da maneira mais explícita possível, em nome de Jesus. O que significa pedir em nome de Jesus? O que significa ir junto ao trono de Deus? O que você quer dizer aqui? Seu filho não garantiu. Então, você não pode ter nada contra aquilo. Então, às vezes, só para você saber o que você quer, leva um tempo. Se você não tem, vamos dizer, a prática da meditação, da confissão interior, do exame de consciência, etc., então é muito menos que você vai saber o que você quer. Então, é por isso que eu faço dois pedidos por ano, se tanto, porque é só para eu esclarecer. Quer dizer, eu tenho que chegar lá, com firmeza e clareza perante Deus, e dizer, olha, eu estou pedindo isso em nome do seu filho, porque ele me prometeu. Coisa que eu tenho dúvida, que eu falo, você não sabe se quer ou não quer, por que você vai pedir? Por que você vai jogar o problema de volta para Deus? E dizer, Deus, me dá isso para mim se você quer. E dizer, mas que estupidez. Isso é o não pedir, você está entendendo? Ou você quer ou você não quer. Então, você tem que ser, o Jesus Cristo falou, você tem que ser o sim, sim, não, não. Ou você quer ou você não quer. E a coisa pode vir, vamos dizer, pelos meios mais... mais inesperados e improváveis. Então, eu pedi que o nosso Senhor Jesus Cristo me tirasse do Brasil, porque eu disse para ele, se eu ficar aqui mais duas semanas, eu vou ser internado do pospício, eu não aguento mais este negócio. Eu preciso um tempo fora, porque senão não está dando. Eu não tenho a menor dúvida disso. E eu sei que eu posso dizer, olha, isso aqui, meu Deus, o seu filho me prometeu que ele ia me dar. Eu estou pedindo em nome dele, com a autoridade dele. Ué, ele veio, rapidinho veio. E essas coisas acontecem. Então, essa experiência você vai ter mais tarde na sua vida, se não está tendo agora. Você vai ter muitas vezes. Então, este, vamos dizer, é o conhecimento baseado na fé. Então, a fé é a aposta que você faz em uma pessoa que você confia, você sabe que ela te ama, que você a ama, e que não tem problema entre você e ela. Não tem frescura entre você e Jesus Cristo. É a técnica do irmão Lawrence, um cara que escreveu no século XVIII, que a técnica dele era conversar com Deus o tempo todo. O tempo todo. O que você está pensando, você já pensa, não, você está vendo aqui o que eu estou fazendo. No mundo em que nós estamos, nós estamos vivendo em pleno, agora nós estamos realmente no império da mentira, anunciado pelo apocalipse. Isso não quer dizer que estejamos às portas do fim do mundo. As pessoas que vêm especular quanto ao fim do mundo, e você sabe o que é o fim do mundo? Não. Se você não sabe o que é, como é que você vai saber quando vai acontecer? Além disso, o fim do mundo aconteceu para todo mundo que já morreu. O mundo para eles já acabou. Então, se morrer um monte de gente ao mesmo tempo, eu digo, olha, do ponto de vista divino, que diferença vai fazer isso? Todo mundo mora. Como dizia minha avó, você vê que muitas vezes com a gente que nunca morreu, está morrendo. Então, o que é o fim do mundo? Gente que nunca morreu, morrerá. Então, o que é a gente que tem com a relação quanto ao fim do mundo, é uma coisa ridícula. Mas, que você vê, sinais de uma situação anunciada profeticamente, você vê. Por exemplo, o reino universal da mentira nunca foi historicamente possível a não ser quando existisse, a partir do momento em que passam, existiram os meios de você propagar a mentira instantaneamente para todo mundo. Ora, isso aí é uma situação que só se realizou nos últimos 50 anos, da globalização das comunicações. Sem isso, o reino universal da mentira é impossível. Então, você tem hoje um meio de realização.